Aponta um número Já apontou? Já Três Você olhou? Não Vai, vai Cinco Não, deixa eu cantar O quê? Eu acertei? Quero ver agora Sete O quê? Errou, errou, errou O quê? Errei? Faz mais um, deixa eu ver Vamos lá, vou fazer mais um Oito O que que é? Onde que você tá? Eu acertei? Não, você errou tudo Faz mais um Onde que você está?